Aqui é o busão da turma, para atravessar lá para o outro lado. Você acha que tem gente? Dá uma olhada aqui. A fila para pegar esse negócio gigante. E agora vocês estão vendo que tem só esse barquinho aqui. Mas é um vai e vem o dia inteiro. Isso aqui é mais barato que um cafezinho para o cara atravessar para o lado de lá. Não nem compensa o cara dar uma volta e ir para uma estação de metrô. O metrô passa por baixo desse rio aqui. Quer dizer, desse mar, né? O metrô passa aqui embaixo na turma. Mas até o cara chegar na estação de metrô e sair do outro lado. É mais simples. A turma vem aqui. Resolve o problema. Agora ali, olha isso aqui. Isso aqui é a pré-estreia de um filme super concorrido, cheio de gente famoso. Como se fosse a entrega do Oscar, né? Escuta só. Olha, olha. É muito legal. 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 Sabe que filme que é? É. Não? Ou eu? Não tem uma ideia do que eles estão falando. Não tem uma ideia do que eles estão falando. Não tem uma ideia do que é... É. É. É, só sei que todos os atores são todos locais. É. Então não vai ser fácil descobrir que filme é esse. É. É. Isso aí é o cara do que eles estão falando. É. 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 É.